A vida dele é com você, mantém a força de họa do culto Ela foi embora, eu sou que a goleza de mim Quando da vida fees não me for dor, ela éoffs no sara Eu sou a luz da mulher, então o santo é atendido A vida dele é com as janelas que resistem Ela foi embora, ela foi embora, eu sou que a goleza de mim Freefunbo de vaca de água, vêem com você Música Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL